A Rádio Rio de Janeiro passa a apresentar o programa Café Literário. Produção e apresentação Henrique Fernandes. Querido amigo ouvinte, inicie o programa Café Literário pelas ondas fraternas da Rádio Rio de Janeiro. Eu sou Henrique Fernandes, produtor e apresentador. Nos últimos programas, temos falado sobre a obra Felicidade, a prática do bem-estar, do escritor Mathieu Ricard, da editora Palas Athena. Um tempo atrás, gravamos dois ou três programas sobre esse mesmo livro, destacando alguns capítulos, algumas passagens, compartilhando com você, querido amigo, algumas reflexões sobre o tema em questão. Então, nós estamos revisitando alguns desses programas, fazendo algumas modificações, como também estamos gravando alguns programas novos em torno dessa obra. Fica aqui, então, o convite para que você continue nos acompanhando na abordagem desse livro, refletindo sobre um tema sempre tão atual e sempre tão importante para você, para mim, para todos nós. Adquirirmos um pouco mais de contentamento, pensarmos sobre o bem-estar, a alegria de viver, não apenas dentro de uma perspectiva individual, mas como um trabalho de construção que vai além da dimensão pessoal, porque envolve dimensões sociais, dimensões coletivas, portanto, pensar num projeto de felicidade, de bem-estar para todos que estamos neste planeta. Buscamos riqueza, prazeres, condição social e poder para sermos felizes. Mas, ao lutarmos por isso, esquecemos a meta principal e perdemos tempo tentando alcançar os meios como se fossem fins. Ao fazer isso, erramos o alvo e ficamos profundamente insatisfeitos. Essa substituição dos meios pelos fins é uma das principais armadilhas que encontramos na busca de uma vida com significado. Como diz um grande pensador, algumas pessoas dizem que você não deve pensar na própria felicidade porque ela é um subproduto de outra coisa. Isso é uma péssima filosofia, uma fórmula para manter-se ocupado a todo custo. Aqui estamos para dar sequência a um tema que temos abordado ao longo de alguns programas com base no livro já citado, escrito por Mathieu Ricard, um grande estudioso, pensador, monge budista. É uma obra muito interessante porque revela vários aspectos do tema da felicidade. O autor deixa muito claro, e já falamos isto em outro programa, que não é exatamente uma obra budista. Trata-se de uma obra que dialoga com a psicologia, com alguns estudos no campo das neurociências. Dialoga também com o budismo, é claro, mas é uma obra escrita dentro de uma perspectiva de uma espiritualidade secular. Ou seja, uma espiritualidade não restrita a um campo religioso doutrinário específico. Também por isto, consideramos uma obra bem interessante. Vale a pena consultá-la, pensar um pouco em tudo aquilo que está sendo ali colocado, refletir e encontrar caminhos práticos para construirmos uma vida mais saudável, uma vida com mais propósito, com mais significado, com mais contentamento. O trecho que deu início ao nosso programa está na página 45 e fala exatamente dessa confusão que muitas vezes fazemos entre meios e fins. Ele diz que buscamos riqueza, prazeres, condição social, quer dizer, o status, o prestígio, a fama, em muitos casos, o poder, tudo isso para nos tornarmos felizes. E ele diz que, ao lutarmos por isso, esquecemos aquilo que há de mais importante, que é o principal e, naturalmente, perdemos tempo tentando alcançar os meios, a riqueza, o prazer, etc., como se fossem fins. E, quando agimos assim, certamente erramos o alvo e nos tornamos insatisfeitos. É exatamente essa substituição, diz Mathieu Ricard, dos meios pelos fins, que caracteriza, que constitui uma das principais armadilhas na busca de uma vida com significado. E, um pouco mais adiante, amigo ouvinte, na página 239, chama sua atenção para isto, no capítulo 20, que se chama Tempos Dourados, Tempos Cinzentos, Tempo Perdido. É um capítulo belíssimo. Ele diz que o tempo é comparável a um pó muito fino que, distraídos, deixamos escorregar por entre os nossos dedos, sem nem, ao menos, perceber. Se lhe damos um bom uso, é a ponte por onde fazemos passar a trama dos nossos dias para fabricar o tecido de uma vida significativa. Vamos pensar juntos em torno do que ele está propondo aqui, como uma reflexão, amigo ouvinte. Primeiro ele fala da confusão que nós praticamos entre os meios e os fins. E depois ele fala da importância de aproveitarmos o tempo. Cada experiência que realizamos no tempo. Porque, quando conseguimos dar um bom uso, é a ponte por onde fazemos passar a trama dos nossos dias, achei muito bonita essa expressão, para fabricar o tecido de uma vida significativa. Então, refletindo sobre tudo isto, uma vida significativa, eu me fiz uma pergunta e comecei a pensar que caminhos nós podemos trilhar, percorrer, na construção, vamos repetir, de uma vida mais significativa, uma vida com propósito. Porque compreendemos, através de inúmeras abordagens no campo da psicologia, e eu diria também com base em alguns pensadores, no terreno da filosofia, que a felicidade e o sentido caminham lado a lado. Quando nós realizamos um sentido, quando descobrimos um sentido na nossa vida, um propósito maior, normalmente experimentamos o contentamento, a alegria, o bem-estar. E é claro que, para pensarmos sobre isto, nós vamos trazer um autor, já muito citado aqui no Café Literário, para dialogar conosco. Então, estamos propondo aqui uma conversa, digamos assim, entre Mathieu Ricard, com a sua obra, já citada, que fala da felicidade, a prática do bem-estar, e um autor importante, que é o Victor Frankl, na psicologia do sentido, ou a chamada logoterapia. Quais são as sendas, as trilhas, que podemos ou devemos percorrer para encontrarmos, descobrirmos um sentido? Porque isso, vamos repetir, compreensivelmente, traz muita alegria, muito conforto, contentamento. uma vida com sentido, uma vida com propósito. Não é por outra razão que encontramos, nos nossos dias, na expressão de muitos pensadores da cultura contemporânea, um dos maiores desafios para o homem, a experiência da falta de sentido. Isso aparece nos quadros depressivos, nas questões e nos conflitos existenciais, a falta de um sentido maior. Viver, para quê? Ou como diz o grande poeta da música popular brasileira, Caetano Veloso, existirmos, a que será que se destina? Essa é uma interrogação, um questionamento constante, na vida do ser humano, sobre o sentido, a finalidade da existência, porque, quando olhamos para a vida, tão passageira, tão curta, digamos assim, não raras vezes, indagamos, existirmos, a que será que se destina? A vida tem os seus mistérios, seu encantamento, e também suas dores, seus desafios. Vivemos, há pouco, momentos muito difíceis, em função da pandemia, do coronavírus. Quantas dores, quantas perdas, quanto sofrimento. sim, é claro, muito amadurecimento, muito crescimento, pelo menos assim esperamos, mas há muitas dores, e a gente, simplesmente, não pode fechar os olhos para isto, para darmos, algum fundamento, a essa relação, entre o contentamento, a alegria, e o sentido. Como dissemos, nós vamos, trazer aqui, para o nosso café, a contribuição, desse grande escritor, grande pensador, um homem notável, como dizia, um professor meu, um homem, verdadeiramente, adulto, e maduro, Victor Emil Frankl, o eminente médico, vienense, que sobreviveu, aos horrores, da guerra, em campos, de concentração, nazista, e que relata, suas experiências, em livros, em artigos, em vídeos, e conferências, e uma boa parte, desse material, nós podemos encontrar, na internet, e ele nos oferece, elementos conceituais, e clínicos, para o trabalho, de construção, da felicidade, mas, não considerando-a, como uma, meta, não é, um alvo, a ser, alcançado, esse é um ponto, importante, na logoterapia, ou, psicologia, do sentido, ele parte, de um pressuposto, que é muito, importante, e que diz, o homem, é um ente, empenhado, na busca, do sentido, porque, de fato, o homem, está sempre, orientado, para algo, que o transcende, seja, um sentido, a realizar, seja, uma pessoa, a encontrar, de uma maneira, ou de outra, ele prossegue, sua natureza, o leva, a se ultrapassar, a transcendência, de si mesmo, constitui, deste modo, a essência, da existência, humana, isso, isso aparece, numa obra dele, uma obra clássica, a edição, que eu tenho, é de 1978, existem edições, bem mais recentes, fundamentos, antropológicos, da psicoterapia, e é com base, nestas, reflexões, a respeito, da condição, humana, que o próprio, Frankl, e alguns, de seus discípulos, estabeleceram, que aquilo, que deve ser buscado, é o sentido, ou seja, precisamos, focalizar, algumas áreas, em nossa vida, onde mais, facilmente, vamos encontrar, o sentido, encontrado o sentido, encontramos, a alegria, de viver, lembrando, que para, a logoterapia, a felicidade, nunca é uma meta, o alvo, a ser alcançado, é um subproduto, quer dizer, é um resultado, de um processo, de construção, quando eu encontro, o sentido, eu encontro, a alegria, de viver, ele chega a afirmar, que é exatamente, a busca ansiosa, da felicidade, que impede, a felicidade, quanto mais, a fazemos, objeto, de nossos esforços, mais seguramente, erramos o alvo, isso aparece, na obra clássica dele, um sentido, para a vida, psicoterapia, e humanismo, é importante, considerar, que Victor Frankl, afirma, que o sentido, é algo, que não inventamos, inventa, aí um sentido, para a sua vida, não, segundo ele, isso não existe, o sentido, precisa ser, descoberto, e devemos, ser, nós próprios, a encontrá-lo, está lançado, o desafio, da logoterapia, nós vamos utilizar, um texto, querido ouvinte, que foi escrito, por um de seus discípulos, que também, enfrentou, muitos desafios, Joseph Fabry, o livro se chama, A Busca do Significado, e na obra, ele destaca, precisamente, essas áreas, onde mais facilmente, vamos encontrar, descobrir, o sentido, e ao mesmo tempo, ele sugere, estratégias, para cada uma, dessas áreas, são cinco áreas, a primeira área, a ser trabalhada, é o autoconhecimento, o que que é isto, é descobrir, a verdade, sobre nós mesmos, como é desafiadora, essa primeira área, não é mesmo, amigo ouvinte, a felicidade, ela só pode combinar, com esse mergulho interior, é uma tomada, de consciência, sobre nós mesmos, não é, quem parecemos ser, mas, quem somos, de verdade, não é, por outra razão, que aparece, em o livro dos espíritos, na pergunta, 919, letra A, que o conhecimento, de si mesmo, é a chave, do progresso, individual, quando retiramos, rótulos, títulos, auto imagem, autoconceito, o que fica, é esse, encontro, terapêutico, consigo mesmo, porque, é preciso, confrontar, a sombra, a parte, desconhecida, vamos dizer assim, como dizia, o grande Jung, o que se espera, do ser humano, não é perfeição, é totalidade, é se conhecer, como um todo, por isso, talvez, a orientação, de Jesus, em Mateus, 5, concilia-te, depressa, com teu adversário, enquanto estás, no caminho, com ele, para que não aconteça, que o adversário, te entregue ao guarda, e sejas, lançado, na prisão, tem uma riqueza, que psicológica, emocional, muito grande, mas entendo, que o autoconhecimento, nos coloca diante, de todo esse cenário, interior, para, realizarmos, a conquista, de nós mesmos, portanto, o primeiro passo, a primeira área, a ser trabalhada, é o autoconhecimento, há uma história, que ilustra isso, o filho, de um rabino, foi celebrar, os ritos, do Shabá, numa cidade, vizinha, e quando ele voltou, a família, perguntou, eles fizeram, algo diferente, do que fazemos aqui, sim, é claro, respondeu o filho, e qual foi a lição, perguntaram, ama o teu inimigo, como a ti mesmo, e a família, mas isso, é o que dizemos aqui, porque disseste, que era diferente, porque eles me ensinaram, amar o inimigo, dentro de mim mesmo, é para nós, refletirmos, o autoconhecimento, é a primeira área, que tem que ser, trabalhada, a segunda circunstância, em que se pode, descobrir o sentido, corresponde, segundo, Joseph Fabry, a tomada, de consciência, de que podemos, realizar escolhas, em qualquer situação, na vida, por exemplo, que escolha, pode fazer, uma pessoa, presa, num campo, de concentração, escolher viver, e não se submeter, às humilhações, é uma possível resposta, isso não é arrogância, é acreditar em si, e acreditar na vida, é ter a certeza, de que, o desequilíbrio, do agressor, não terá o poder, de determinar, quem eu sou, e o que espero, na vida, eu acredito, que André Luiz, o amigo espiritual, que um dia, escreveu, na obra, evolução, e dois mundos, quis dizer, exatamente isto, quando anota, que todo dia, no exercício, de nossa vontade, formamos, novas causas, refazendo, o destino, sempre, é possível, realizar, uma escolha, um exemplo, conhecido, é do grande, físico, Stephen Hawking, cujos, movimentos, do corpo, foram, limitados, por uma doença, degenerativa, chamada, esclerose lateral, amiotrófica, que afirmou, que teve depressão, e que começou, a aproveitar, os dias, sem olhar, para trás, porque não importa, quanto a vida, parece ruim, sempre haverá algo, que você pode fazer, e triunfar, por isso, Leão Denil escreve, que conforme for o ideal, assim, é o homem, está no livro, o porquê da vida, a terceira área, diz respeito, a unicidade, sempre que nós, sentimos, que podemos, ser substituídos, por qualquer um, a vida, parece não ter muito sentido, então, é preciso encontrar, na vida, aquilo, através do que, nos tornamos, únicos, esse é o conceito, de unicidade, onde você, se revela, único, ou única, tem sempre, algo, que você, pode fazer, e só você, pode fazer isso, do seu jeito, com o seu sorriso, com a sua energia, com a sua presença, de espírito, com o seu olhar, portanto, existem habilidades, recursos, capacidades, que só você, tem, do seu jeito, e nesse sentido, eu sempre lembro, da música, do saudoso, Luiz Mileco, Canção de Deus, você é uma canção, que Deus canta, ele quis, compor você, você é uma canção, que Deus canta, ele gostou, de compor você, ninguém, ninguém, traz o seu sorriso, sua voz, seu tom, seu jeito, ninguém, tem seu coração, que só palpita, no seu peito, do poeta, do infinito, você é perfeito, verso, rima rica, que faltava, no poema, do universo, eu penso, que aqui, ele expressa, claramente, esse conceito, de unicidade, então, é preciso descobrir, trabalhar essa área, para encontrarmos, o sentido, a quarta área, diz respeito, a responsabilidade, é preciso, que nos tornemos, responsáveis, em sentido amplo, pelas escolhas, e por todas, as expressões, na vida, essa é uma área, fundamental, amigo ouvinte, porque enquanto, pensarmos, que, os outros, determinam, a minha vida, ou as circunstâncias, determinam, quem eu sou, eu não assumo, a minha própria vida, há uma interação, com o ambiente, mas não, um determinismo, então, vimos, até o momento, autoconhecimento, escolhas, unicidade, responsabilidade, e a quinta área, o doutor Frankel, chama de, autotranscendência, e o Fabry, desenvolve, esse conceito, no livro, indicado, diz o doutor Frankel, o homem, só se torna, completamente, o homem, quando se dirige, para uma causa, ou para uma pessoa, e só chega, a se realizar, quando se esquece, e se supera, a si mesmo, portanto, felicidade, vem de dentro, quando nos transportamos, para fora, de nós mesmos, quando conseguimos, trabalhar, todas estas áreas, em nossa vida, nós encontramos, um sentido, e disto, resultará, naturalmente, a alegria, de viver, sobretudo, quando nos inclinamos, no sentido, da autotranscendência, voltando-nos, para, a dor do próximo, esse conceito, de altruísmo, e de compaixão, eu gosto, de citar, um pensamento, de Allan Kardec, que aparece, na obra, viagem espírita, em 1862, coloque, em primeira instância, disse, Allan Kardec, o consolo, que é preciso, oferecer, aos que sofrem, erguer, a coragem, dos caídos, arrancar, o homem, de suas paixões, do desespero, do suicídio, detê-lo, talvez, no limiar do crime, não vale mais isto, do que os lambris dourados? Uma pergunta importante, são essas cinco áreas, que podemos trabalhar, para encontrar o sentido, e, encontrar, consequentemente, a alegria de viver, aqui nos despedimos, amigo ouvinte, desejando a você, muita paz, até breve! A Rádio Rio de Janeiro, apresentou o programa, Café Literário, produção e apresentação, Henrique Fernandes, do despedimos, o próximo! . . Tchau, tchau.